Música Tá de shortinho, decoladinho, bem desçapado, descaradinho Tá de shortinho, bem safadinho, tá bem safado, descaradinho Ela tá de shortinho, de partadinho, tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, decoladinho, tá bem safado É, mas elas gostam de causar com seu shortinho Muitos acham até vulgar o seu perfil Elas gostam, elas gostam Elas, 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 elas Eu não tô nem aí, tô aqui de olhar A polpa da bunda, olha a polpa da bunda Olha, essa bumbinha descarada, vai, vai Olha o groove dessa banda aí, ó Ela tá de shortinho, encoladinho, tá bem safado, descaradinho Ela tá de shortinho, encoladinho, tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, encoladinho, tá bem safado É, mas elas gostam de calçar com seu shortinho Muitos acham até vulgar o seu perfil Elas gostam de calçar com seu shortinho Eu não tô nem aí, tô afim de olhar A bomba da bomba da bomba da bomba A bomba da bomba da bomba Seria, seria, seria Alas